Bateu no coração, chegou a nossa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 O Pará já tem o seu ideal, tá com Jorginho, deputado estadual Tum tum tum, chegou a nossa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 Tum tum tum, é Jorginho dessa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 Tum tum tum, chegou a nossa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 Tum tum tum, é Jorginho dessa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 O meu deputado estadual dessa vez, é Jorginho, vamos juntos meu Pará 44, 1, 2, 3, esse é o nome Bateu no coração, chegou a nossa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 O Pará já tem o seu ideal, votem Jorginho, deputado estadual Tum tum tum, é Jorginho dessa vez, tum 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 44, 1, 2, 3 É Jorginho, deputado estadual